Olha a água do céu, olha a água do céu, Cai nos olhos de Ansan, cai no ventre da manhã, Lava o leito de mamãe, Oxum. Aê, minha mãe, aê, mamãe, Oxum. Eu quero, quero um canto de paz, O canto da chuva, o canto do vento, Após o rindo, após o céu, Após o arco-íris, a cara do sol, O sorriso da lua, junto à natureza e comunhão. Eu tô voando, feito passarinho, Zigue-zagueando, feito borboleta, Tô me sentindo como um canarinho, Eu tô pensando na minha violeta. Eta, 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 eta. O som da cachoeira me levando, As águas deste rio me acalmando. O som da cachoeira me levando, As águas deste rio me acalmando. O som da cachoeira me levando, As águas deste rio me acalmando. Eu quero, quero um canto de paz, O canto da chuva, o canto do vento, Após o índio, após o céu, Após o arco-íris, A cara do sol, o sorriso da lua, Junto à natureza e comunhão. Eu tô voando, feito passarinho, Zigue-zagueando, feito borboleta, Tô me sentindo como um canarinho, Eu tô pensando na minha violeta. Eta, 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 eta. Acalmando, as águas deste rio me acalmando O som da cachoeira me levanto As águas deste rio me acalmando O som da cachoeira me levanto As águas deste rio me acalmando As águas deste rio me acalmando Pra no Paraná poder pratear e cair no mar Emandu e Sapuca irá No Imirim a sua estoura No Rio Verde se informará Pra no Paraná poder pratear e cair no mar Pra no Paraná poder pratear e cair no mar De baixo d'água a lua E baixo d'água a lua Está a estrada pro mar Seguindo esse caminho Um monte bem velhinho Na correnteza navegará Passa a semana e semana Segunda, sábio e domingo E se o tempo ajudar Eu vou parar de sonhar Pra em poucos dias chegar Pra no Paraná poder pratear e cair no mar Pra no Paraná poder pratear e cair no mar É, 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 é No Rio Verde se empurrará, pra no Paraná poder pratear e cair no mar. Pra no Paraná poder pratear e cair no mar. Pra no Paraná poder pratear e cair no mar. Pra no Paraná poder pratear e cair no mar. Pra no Paraná poder pratear e cair no mar. De peixes e plantas no Rio Tietê. De noite espelho de lua que é tua espiar. Aonde aras nuas irão se banhar. Pelas festas do divino Rio Tietê menino. Correndo, chamando, esperando você. Pelas festas do divino Rio Tietê. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Água-pé, bruto d'água. Tema o céu, dor e as mágoas. Sol de raios vizinhos, deixa a alma com brilho. Brilha as estrelas, as formas nuas, viver no mundo da lua. Brilha as estrelas, as formas nuas, viver no mundo da lua. Água-pé, olho na água. Peixe vivo sem mágoa, emoções desaguai, 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 desaguai. Sobre o rio Paraguá. Brilha as estrelas, as formas nuas, viver no mundo da lua. Brilha as estrelas, as formas nuas, viver no mundo da lua. Água-pé, olho na água. Peixe vivo sem mágoa, emoções desaguai, 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 desaguai. Sobre o rio Paraguá. O canto das águas serenas, serenas, serena e vem serena. O canto das águas desperta, inspira, encanta e vem encantar. Chuva molhando a terra, rio seguindo para o mar. Fonte de águas cristalinas, cachoeira murar. Água-pé, olho na água. O brilho nas águas clareia, 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 e vem clarear. Reflexo da luz verdadeira, do sol das estrelas no claro luar. Lago de águas. Lago de águas serenas, espelho para se enxergar. A beleza verdadeira, natureza iluminar. Lago de águas. A força das águas que movem, levantam, transformam e vem transformar. A força das águas que trazem a vida, a esperança, o verde a brotar. Água que nos traz a vida, a água vem a nos limpar. Renovando a esperança, renovando o meu cantar. Canto das águas, o brilho das águas, a força das águas no ar. A força das águas, o brilho das águas, o brilho das águas, o brilho das águas. A força das águas, o brilho das águas, o brilho das águas, o brilho das águas. A força das águas, o brilho das águas, o brilho das águas. Dentro de mim há nessa mania enfeitiçada de cantar cações. Canto desencanto que espanta e encanta tantas ilusões. Ao revirar baiões, um bocadinho ter, ofício de viver. No rio da tristeza, embarca a alegria e navega o ser. Dentro de mim há nessa mania enfeitiçada de cantar cações. Dentro desencanto que espanta e encanta tantas ilusões. Ao revirar baiões, um bocadinho ter, ofício de viver. No rio da tristeza, embarca a alegria e navega o ser. Quando eu canto, a alma deita sobre o rio. Corre manso para o som, como um peixe. Suave escama, som e pele. Todo ser que nada livre, sente o mar e adora a terra. Ama a lua, alma na água azul. Dentro de mim há essa mania enfeitiçada de cantar cações. Ao revirar baiões, um bocadinho ter, ofício de viver. No rio da tristeza, embarca a alegria e navega o ser. Quando eu canto, a alma deita sobre o rio. Ao revirar baiões, um bocadinho ter, ofício de viver. No rio da tristeza, embarca a alegria e navega o ser. Quando eu canto, a alma deita sobre o rio. Corre manso, claro som, como um peixe. Suave escama, som e pele. Todo ser que nada livre, sente o mar e adora a terra. Ama a lua, alma da água azul. Quando eu canto, a alma deita sobre o rio. Corre manso, claro som, como um peixe. Suave escama, som e pele. Todo ser que nada livre, sente o mar e adora a terra. A uma lua, alma da água azul. A grota inteira tá chorando de saudade. Da umidade que fecunda a terra cerca. Que tal retalho do céu que manda pro sol. Divino orvalho gozo que nos eterniza. Intimidade que defende a natureza. Com essa imensa porção líquida riqueza. Certeza de brotar do sol os alimentos. Sustento e a terra das matas do mar e vento. Centro da barbaridade do universo. Verso e reverso que reveste a natureza. Está presente na terra em toda parte. Na arte farta de tanta imagem poética. Que alimenta filosófica e estética. Clara, cristalina, límpida e forte. É responsável pela vida, morte e morte. É responsável pela vida, morte e morte. Se faltar aqui na terra tem tragédia. Catastrófica será se bem de sobra. E a nossa ignorância será mágoa. Mas a nossa inteligência será tregua. Quantos sólidos e sós seremos água. Quantos sólidos e sós seremos água. A grota inteira está chorando de saudade. Da umidade que fecunda na terra seca. E tal retalho do céu que manda pro sol. Divino orvalho gozo que nos eterniza. Intimidade que pertence à natureza. Com essa imensa porção líquida riqueza. Certeza de brotar do sol os alimentos. Sustento eterno das matas do mar e vento. Centro da vitalidade do verso. Verso e reverso que reveste a natureza. Está presente na terra em toda parte. Na arte farta de tanta imagem poética. Que alimenta filosófica e estética. Lá a cristalina límpida e forte. É responsável pela vida, morte e morte. É responsável pela vida, morte e morte. Se faltar aqui na terra tem tragédia. Catastrófica será se bem de sobra. E a nossa ignorância será mágoa. Mas a nossa inteligência será trégua. Quando sólidos e sós seremos água. Quando sólidos e sós seremos água. Meu grande rio é de manhã. Meu grande rio é de manhã. Meu grande rio é de manhã. Tá tão bonito o teu lindo caminhar. Já tem canoa, já é hora. Vamos lá Já canta o galo lá no fundo do quintal Meu grande rio, meu curumim Me conta a história desse tal Botucinha Cobra norado, cobra grande, boitatá Conta pra gente a linda do Tambatajá Meu grande rio, quando escurece Fica tão lindo numa noite de luar Eu da varanda fico só a te mirar Só desejando ter a vida pra te olhar Meu grande rio vai dar no mar E viu canota, o cadiales, só limões E tabatinga na divisa natural E caviana, mexiana, marajó Meu grande rio, quando escurece Fica tão lindo numa noite de luar Eu da varanda fico só a te mirar Só desejando ter a vida pra te olhar E aí 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 Grita socorro pros filhos da terra, salve a chapada de Amandina Cadê o Siriema? Nunca mais escutei cantar O trator esmagou seu nico e Siriema teve que mudar Só restou mesmo a calar com o seu canto de amor Acompanhando passo a passo a morte desse nosso tesouro Cadê o preto, o violeiro? Nunca mais escutei cantar Nas noites de lua cheia, será que nele mora lá? Minha querida preto, o violeiro viajou fora de hora Desgostoso com moto-serra e camoço de sua viola Corre e sobe no topo daquela serra, minha menina Grita socorro pros filhos da terra, salve a chapada de Amandina Corre e sobe no topo daquela serra, minha menina Grita socorro pros filhos da terra, salve a chapada de Amandina Corre e sobe no topo daquela serra, minha menina Corre e sobe no topo daquela serra, minha menina Eu para amar, eu para amar 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 Eu para amar Eu para amar, eu para amar 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 Eu para amar